E aí meus amigos, beleza? Começamos um vídeo aqui, fazendo em casa, mas antes de começar eu queria pedir vocês pra curtir, compartilhar, se inscrever e agradecer a todo mundo que se inscreveu, isso é muito gratificante pra mim, muito bom mesmo, queria agradecer de coração a cada um de vocês aí, que Deus abençoe sempre, sempre vocês aí, muito obrigado, tomo junto. Fala galera, beleza aí? Vou mostrar as iscas que eu usei mais em 2019 pra pegar tucunaré, que a gente mais gosta, de repente tem tanta isca que a gente nem insiste tanto com as outras, porque a gente passa a pegar um amor já as iscas que a gente tem, e as minhas são essas. A primeira minha de superfície que eu gosto muito, a Magic Stick, essa aqui é 70, menorzinha, essa aqui vem rática assim pra nossa superfície, e essa aqui é 70. A outra é a Sarasara, aqui eu mais gosto, vocês podem ver no meu vídeo que eu mais pego o peixe com ela, tá bem surrado, tadinho, bem surrado mesmo. Essa aqui é 80, muito das 80 não tem rata, essa aqui tem, pode ser por isso que eu pego muito com ela, entendeu? Mas eu uso demais, 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 do Nelson Nakamura também, essa é 80. Aí depois vem as de meia água né, que é float, quando você pode recolher ela sobe e não afunda né. Essa aqui é a Ipon, mas que é a nova do Nakamura lançou acho que ano passado se não me engano. pega muito peixe também, muito peixe. Essa aí é a Ipon S65, e essa outra aqui não é a do Nelson, é a da De Conto. Essa aqui é a Birutinha. Gosto muito dessa isca, muito dessa isca, não gosto demais. Ela lembra um pouco da da Curisco, que ela vem com um nado parecido com a da Curisco, só que quando você para de trabalhar ela sobe, entendeu? Ela não fica, não vai afundando. E a outra, olha as duas que eu vou mostrar agora, é a Curisco né, todo mundo fala que só uma pescaria, só que ela tem um problema, se der uma cabeleira quando você arremessar ela vai afundando, 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 ela vai achar alguma coisa no fundo para agarrar. Aí pode ser que você perdeu a isca. Essa aqui é a 70, peguei muito peixe com ela também, bem marcadinho. Gosto muito dessa isca também. E a outra, também salva a pescaria, quando a gente apela, quando o peixe não quer pegar, tamanho outro, põe o giguzinho. Tá bem surrado, tá? Ele já machucou bastante ele. Não tem nem ouro mais, né? Essas foram as seis iscas que eu fiz mais sucesso com Tucunaré no ano de 2019. Se você pesca no pombo, pode testar essas iscas aí que você vai ter sucesso. Falou? Abração galera, fiquem todos com Deus aí, até o próximo vídeo aí.